Eu falei que era uma questão de tempo e tudo ia mudar e eu lutei Vários me disseram que eu nunca ia chegar, duvidei Lembra da ladeira, meu? Toda sexta-feira, meu melhor amigo É Deus e o segundo melhor sou eu, eu Tanto fiz, tanto fiz, tanto fui feliz Eu canto X, canto Pericles, canto Elis Torcedor do Santos, desse pão em circo eu também quis Não sei feliz, mas geral merece não ser infeliz Prosperei com o suor do meu trabalho Me guardei, lutei sem buscar atalhos Sem pisar em ninguém, sem roubar também Então sei que hoje meu nome é foda Ele com o Patati, Patati de pé esquerdo, meteu pro gol Patati! Torcedor do Santos, desse pão em circo eu também quis Não sei feliz, mas... O Wesley Patati faz o seu primeiro gol Com a camisa do Santos É abraçado, moleque de vila Moleque de vila Moleque de vila É abraçado, moleque de vila O Petro, vai ser feliz, mas geral merece não tem um Eu também tenho um É abraçado, moleque de vila É abraçado, moleque de vila